Bom dia, aqui estamos a dar com as notícias da etapa de ontem, a etapa de ontem correu perfeita, era uma etapa de 300km com 50km dunas no início, fizemos tudo sem nenhum tipo de problema, não falamos, não falamos bem, mantemos a primeira posição ao geral na Academia Open, e aqui estamos preparados para ficar mais uma etapa, a maior de todas com 350km de especial, e estamos a divertir um dia mais, até já. E é isso, a etapa de ontem correu bem, numa etapa com muito pó, muito vento, mas fez-se tranquilíssima, a recuperação foi quase perfeita, e estamos prontos para mais uma etapa de ontem, como disse também, eu, não falo, não falo, não falo, não falo, não falo. Olá, a etapa de ontem foi dura para nós, ganhámos um décimo pó, partimos, acho que éramos o décimo que acessou o Panagam Car, portanto, temos de ultrapassar muitíssimos carros, mas conseguimos impor um ritmo forte no início, e, portanto, assim que às vezes perdemos um certo tempo, até mais ou menos, por exemplo, a recuperação, depois vamos a ir para a diretora de ontem, no campo e claro. Bem, então é assim, acho que vai ser um grau de pó, mas esperamos o par, acho que isto é muito difícil, é assim, temos de ultrapassar, e, por umavisible, o que temos quatro anos, que é o melhor, temos de ultrapassar, estar aqui no final, aliás, e, normalmente nós estamos em causa de uma etapa, e a melhor, e-mails de ultrapassar, a fim de nós, a finalização de hoje, nós estamos em seguida, e nós estamos em seguida, o que nós estamos em seguida e vejamos, e, é, está tudo bem, muito obrigado. Tchau. Tchau.